O M10, vou lhe dizer uma frase Tá gravando? A frase mais certa do mundo Mulher bonita E gado não é louro Só tem quem pode, meu filho Vai! Ondeiro de facas Olho a movinha Vem retenho o mapa Da alma da mulher Liga e sai com o coração Sem sabrar Tentar revelar Você maravilhoso Entra a serpente Esprima! Agora o cara tem 16 Vem carregado Cheio de pila Com saudade da mulher É no doce, meu patrão Lá um brilho de facas Onde o amor vinha Liga e tem o mapa Da alma da mulher Liga e sai com o coração Sem sabrar Está revelar Você maravilhoso Liga e sai com o coração Letra a serpente Estrela! Essa eu dedico a todos os caminhoneiros do meu Brasil Que carregam o Brasil nas costas Essa galera tem meu valor Alô, Fiote! Liga e sai com o coração Liga e sai com o coração Me diga Me diga Onde você estava Por que não me atendeu Será que me esqueceu? Você não gosta de mim Eu tô sofrendo assim Você não me quer mais Não me quer mais Eu estava com outra pessoa E eu sofrendo à toa Chorando demais Por que faz isso contigo Te amar é um castigo Eu não sei mais viver Sem você Me tira dessa solidão O meu coração Chora por você Eu gosto de prega, filho Onde a noite Eu lhe dei pra você E você não me atendeu Me diga Onde você estava Por que não me atendeu Será que me esqueceu? Será que me esqueceu? Você não gosta de mim Eu tô sofrendo assim Você não me quer mais Filma aqui, Charles O cachorro Salva com outra pessoa Chorando demais Por que faz isso? Por que faz isso comigo Te amar é um castigo Eu não sei mais viver Eu não sei mais viver Sem você Me tira dessa solidão O meu coração Chora por você O meu desafio é andar sozinho Espera no tempo Os nossos sonhos Não olhar pra trás Espera na paz que me traz A ausência do teu olhar Amor Traz da salsas O novo dia Ensina a caminhar Mesmo eu Sendo menina presente Oh meu Deus Entra de porta essa menina Que tudo que eu tenho É o seu amor Já de barro eu Te peço agora Por favor me tire como guardar Meu amor Meu amor O meu amor Alô Caio Meu nome dele é o Real Esquece Traz da salsas O novo dia Ensina a caminhar Mesmo eu Sendo menina presente Oh meu Deus Oh meu Deus Entra de porta essa menina Que tudo que eu tenho É o seu amor Já de barro eu Te peço agora Por favor me tire como guardar Meu amor Meu amor O meu amor Eita Liga do Câncer Alô Teuf do Raio Essa música eu vou cantar agora É um hino lá na minha terra Itabana, Sergipe Quem não sabe essa Ela é de Itabaiana Batalha do Cone Meu parceiro Os amigos me encontraram E ontem me encontraram Vem bado do baile no chão Me perguntaram qual motivo Desse meu desespero Com a minha ilusão Com a cara cheia de gachaça Comigo com a desgraça O que me aconteceu Eu encontrei minha mulher Bebendo no cabaré Com um grande amigo seu Eu encontrei minha mulher Bebendo no cabaré Com um grande amigo seu E quando eu cheguei Na porta do bar Puxei minha acne no cara Atirei A mulher foi correndo Eu também matei Foi comprei minha pena A barra da cadeia Ela na prisão Eu fiz essa canção Estou arrependido E te peço, amigo Não faça isso, não Eu matei os dois Dez anos depois Saí da prisão Eu sou arrependido Eu te peço, amigo Não faça isso, não Eu matei os dois Dez anos depois Saí da prisão O M10 Teve gente que disse que a gente não passava de um mês E quando eu cheguei Na porta do bar Puxei minha acne no cara Atirei A mulher foi correndo Eu também matei Foi comprei minha pena Na plana cadeia Para a prisão Eu fiz essa canção Estou arrependido Eu te peço, amigo Não faça isso, não Eu matei os dois E dez anos depois Saí da prisão Já o Eric Já o Eric É o meu patrão Teve os dois E dez anos depois Saí da prisão Riquelme Mochileiro Riquelme Mochileiro Sendo em cerveja Que eu bebo Que eu bebo Todo final de semana Eu vou pra balada Conheço o exército da cidade E da mulherada Mulher gostosa A vida é demais Mulher do tipo As patricinhas Sorri, sorri da porra Eu tô doidão Bebendo baga boa As patricinhas Sorri, sorri da porra Eu tô doidão Alô, Teu Oi, Juliana Desceu a caixa de cerveja Que eu bebo Juliana Desceu a caixa de cerveja Que eu bebo Que eu bebo Todo final de semana Tô doidão Tô doidão Tô doidão Bebendo baga boa E da porra Juliana Desceu a caixa de cerveja Que eu bebo Que eu bebo E da porra E da porra E da porra Saborito Uma liga É uma liga E já dizia meu pai Fiote Viver É diferente Tá vivo E mulher bonita E gato nelore Só tem quem pode M10 No amor de cidade Não é de telefone Só escolhe ser feliz Mesmo interesse O mesmo apartamento Frente a igreja matriz Por isso todo mundo passa Quem nunca passou Vai passar Por disser aos meus amigos Como é que eu não vou pirar Já terei Eu me apaixonei Perdidamente E o que eu sei É que dá Eu quero ouvir vocês Vai ser Vai ser Vai ser nossa cidade E da porra E da porra Nosso interesse Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva Vai ser nossa cidade O telefone O endereço Nosso apartamento Aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva De arroz na gente Por isso todo mundo passa Quem nunca passou Tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já terei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Perdidamente E o que eu sei É que dá E aí, e aí Pézinho, pézinho, pézinho Vai ser Vai ser nossa cidade O telefone O endereço Nosso apartamento Aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva Vai ser nossa cidade Essa bacana igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva De arroz na gente E vai, e vai, vocês Pra todo o Brasil Meu patrão O balanço é massa Com o cheiro de Deus Quem gostou Dá um gritão aí Bora, porra Bora, porra Vambora Bora E.T. Fim do canso Tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos Para trabalhar Tá difícil pra mim Amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos Para trabalhar E aí Seu pai não quer Sua mãe me xinga Porque eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Eu te amo Garrafinha Vou me chamar de vagabundo Porque no meu mundo Quero só nós dois Viva, vamos se amar Viva, vamos mesmo Se pensa no depois Tu me chamar de vagabundo Porque no meu mundo É só nós dois Vamos se amar Viva, vamos mesmo Se pensa no depois Sua mãe me xinga Seu pai não quer Só mãe me xinga Eu te amo Eu te amo demais, menina Eu te amo demais, menina Seu pai não quer Viva, vamos mesmo Se pensa no depois Se pensa no depois Qual é a próxima Viva, vamos mesmo Viva, vamos mesmo Essa aqui eu quero ver Quer sofrer Quer sofrer Viva, vamos mesmo Sem medo Sem medo de cortar Seu segredo Sinônimo de amor Viva, vamos mesmo Na solidão de casa Descobre, vamos mesmo O amor é feito de paixões Quando perde a razão Não sabe quem vai machucar O cacete, medo de cortar Seu segredo O amor é feito Não sabe Não sabe quem vai machucar Cortar Seu segredo Sinônimo de amor É amar Seu segredo Seu segredo Eu quero é uma pila Tá gravando? E aí? Como é que uma coisa Se machuca tanto Toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa Que parte o meu coração É a dor mais muda Que a pessoa pode ter É o vírus que se pega Com meu fantasias Com sempre o estoque de olhar Me sinto tão carente Em consequência dessa dor Que não tem dia E não tem hora pra acabar Aí eu me afogo no copo de cerveja Nela esqueça a minha solidão Aí eu chego em casa Todo tipo e a casa Vou enfrentar o quarto E dormir com a solidão Meu Deus, não Eu não posso enfrentar essa dor Que se chama amor Toma conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Com saudade de você Aí eu me afogo no copo de cerveja Nela esqueça a minha solidão Aí eu chego em casa Todo tipo e a casa Vou enfrentar o quarto Vou enfrentar o quarto e dormir com a solidão Meu Deus, não Eu não posso enfrentar essa dor Se chama amor Toma conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Essa não tá atrapalhando a imagem Ela é muito grande, rapaz Tá grande demais, ó Tá grande demais, ó Bora! Quem tá gostando aí? Tá massa o repertório? Vai então, vai, raso, raso, vai Eu gosto É de emprego Emprego não é certo Eu te encontrei Mal que imaginava ser assim O que jamais pensei Foi ter você perto de mim Eu só Queimava minha paz Quando você chegou Não sabes O bem que me traz A sobra desse amor Água de oceano Pra beber Vivo mergulhado em você Te amo Pra valer Eu não consigo esquecer Água de oceano Pra beber Vivo mergulhado em você Te amo Pra valer Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer Água de oceano Água de oceano Te amo Pra beber Te amo Pra valer Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer Exagerado sim Só mais você Eu não consigo esquecer Só mais você e eu Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer Você não viu, só queria ter você por perto Mas você sumiu, é tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele E aí, eu quero ouvir vocês Eu tô entrando no meio dos barcos Sem você a vida não continua Não pija que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de vocês E que se dane a minha postura Se eu mandei você não viu, só queria ter você por perto Mas você sumiu, é tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só riso Não pija que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida Não pija que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Ouro! Ouro! Que cacete! Grava aí Tá aqui Pai um fiote pra você que não conhece Fiota esse, sou minha esse aqui Um amigão do meu pai das antigas Galera de Itabaiana Padinho Diego também tá lá Toca aí um brega pra nós Onde as seus pés Vão me levar Onde as minhas mãos Não pode enxergar Me leva Onde você for Estarei muito só Sem seu calor E agora é a hora De dizer Ei, 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 ei Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Que ela não se vira Tem que ser você Tem que ser pra valer Tem que ser você Se é necessário Se é necessário Me leva Me leva Me leva Onde você for Estarei muito só Estarei muito só Sem seu calor E agora é a hora De dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Tem que ser você Tem que ser você Se é necessário Se é necessário Tudo é que eu quero É necessário É necessário É necessário É necessário Não vou negar Agora não tem jeito E agora é a hora É necessário Diz pra ficar muda, faz cara de mistério Tira essa mergulha que eu quero, vou ser sério Tramas do sucesso, mundo particular Só no de guitarra, só vão me conquistar Eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, vai de mal a pior Vem que eu te ensino, como você é bem melhor Longe do meu domínio, vai de mal a pior Vem que eu te ensino, como você é bem melhor O M10, vou lhe dizer uma frase Tá gravando? A frase mais certa do mundo Mulher bonita e gado nelore Só tem quem pode, meu filho Vai! E sabe ele tá com um menino de 40 Se liga que hoje vai rolar viseiro Já convidei a tropa, hoje vai ser desmentido Já tão ligando, fazendo proposta Tem mina me dizendo que hoje vai me dar de costa E vai de banho de piscina, só vou ver as tropas Já tem santinha querendo tirar o short Entrou aqui, não tem bocado E a rapaziada gosta de ver os filhas E só de calcinha roupa é lava E o que? Se liga que hoje vai rolar viseiro Já convidei a tropa, hoje vai ser desmentido Já tão ligando, fazendo proposta Tem mina me dizendo que hoje vai me dar de costa E vai de banho de piscina, só vou ver as tropas Já tem santinha querendo tirar o short Entrou aqui, não tem bocado E a rapaziada gosta de ver os filhas E só de calcinha roupa é lava E o que? E o que? E o que? Isso aí ganha esse, minha banda E o que? Abençoado pelo meu senhor Jesus Cristo